Marcela, tá tudo pronto aí com ela? Hoje o nosso quadro circulando com você é tema livre, né? A nossa colunista, a angiologista, a doutora Marcela Gomes, deixou vocês livres pra perguntarem o que quiser. Vai servir a chamada de vídeo, a gente divide tela aqui com ela e já temos perguntas, viu, doutora Marcela? Já que você deixou liberado, o público tá mandando pra geral. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernandinha. Não deu tempo de eu sair do consultório hoje, então vamos fazer o live. Tá tudo certo e nada errado. Vamos pra primeira pergunta, Wagner. O telespectador falou e a gente vai ajudá-los aqui com a doutora Marcela, seja no estúdio ou via live, ela tá sempre conectada conosco pra nos ajudar. Nós já muitas vezes aqui abordamos temáticas, doutora Marcela, que o pessoal de casa pediu, né? Você já trouxe aqui nas últimas duas semanas temas que as pessoas de casa pediram. Hoje a gente deixa tudo livre, né? Assim? Exato. Ó, tem uma pergunta da Sandra, eu não tô conseguindo colocar na tela, mas a Sandra tá querendo saber se quem tem varizes pode ter necessariamente que fazer a cirurgia. Não, não necessariamente, Sandra. Muitas vezes, eu até diria, na maioria das vezes, essas varizes, elas podem ser tratadas sem cirurgia. Hoje a gente dispõe de várias técnicas mais modernas que podem dispensar o tratamento cirúrgico. A gente tem hoje o laser, que pode ser tanto endovenoso como laser transdérmico. A gente tem também os tratamentos com espuma, com aplicações. Então, tem várias formas da gente abordar aquelas varizes sem necessariamente ter que operar. E hoje que a gente tá no meio dessa pandemia é que a gente tem evoluído cada vez mais desse objetivo, de tratar sem hospitalizar. Ó, Wagner disse que já travou aqui. A gente não tá conseguindo colocar na tela de tanta pergunta. Wagner, se você quiser ir dizendo aqui no meu ponto, tem problema não. Você vai dizendo... Eu não tenho certeza. Graças a Deus, por favor, mandou tanta pergunta que travou. Nossa, gente, a gente tá conseguindo colocar no ar a pergunta. Já a Maria de Lourdes está querendo saber, a mãe dela teve trombofilia. Ela pode desenvolver trombos mais à frente? Então, a trombofilia, ela pode ser genética e também pode ser adquirida por conta de alguma alteração imunológica que a gente desenvolva, né? As pessoas que têm trombofilia têm um risco aumentado de terem trombose em situações de passar muito tempo na mesma posição, realizar alguns procedimentos cirúrgicos, viagens longas. Então, quem tem trombofilia tem mais chance de desenvolver trombose. Se a mãe apresenta trombofilia, se for uma trombofilia grave, pode ser considerada a possibilidade de fazer uma avaliação também em você para que possa saber se você tem essa alteração genética e, portanto, também tem um risco mais aumentado de ter trombose. Mas nem sempre é recomendado fazer, se procura, não. Depende muito do tipo de trombofilia que sua mãe tenha. Josiane de Pernambuco está querendo saber... Na verdade, ela conta para a gente o seguinte, a mãe dela passou 15 dias com muito inchaço nas pernas e com muita dor somente ao toque. Tocava, ela já não aumentava de tanta dor. E a Josiane conta que ela não sofreu nenhuma pancada, não teve nenhuma queda. Ela está querendo saber se pode ter sido... Põe a questão das varizes. Pode ter sido sim, ela pode ter desenvolvido uma tromboflebite, que é quando você tem uma inflamação com formação de trombos, de pequenos trombos, nas vezes superficiais, incluindo as safenas, o que vai fazer com que fique muito doloroso naquele local. Mas, em geral, fica vermelhinho, a gente sente uma área mais endurecida, que é exatamente onde foi formado esse coágulo. E outra causa que pode fazer com que fique mais sensível seriam as linfogênites, que é quando você tem alguma inflamação se propagando mais pelos vasos linfáticos, mas também vai ficar vermelhinho. Agora, existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior nas pernas ao toque, principalmente quando tem mais tecido adiposo. Tanto quem tem o epidema, que a gente já falou anteriormente, mas também quem ganhou mais peso, que está com tecido adiposo, ou seja, tem o tecido gorduroso, mas mais localizado nas pernas, pode ter mais sensibilidade ao toque e até desenvolver hematomas, aqueles rostos na perna, sem necessariamente terem sofrido uma pancada. A gente sempre fala da importância do exercício físico e chegou uma pergunta aqui querendo saber se o exercício físico piora a varize. Ela diz que tem varize e que dói muito, faz exercício físico, mas fica muito dolorido. Tem relação, doutora, ao exercício físico com a varize? Fernandinha, a atividade física é excelente para que a gente possa fortalecer a musculatura, especialmente da panturrilha, ganhar mais massa muscular. Isso faz com que o nosso bombeamento de sangue, a perna, ela funcione melhor. Assim como bomba mesmo, essa panturrilha funciona como um coração, que vai ajudar as veias a fazer aquele transporte, que eu digo que é ingrato, porque é contra a gravidade das pernas até o coração. Agora, existem os melhores exercícios e existem aqueles que não são tão recomendados. Os exercícios que não são tão recomendados são aqueles que têm muito impacto, como, por exemplo, corrida, às vezes vai fazer boxe, aí tem muitos pulos com corda. Então, quando tem muito impacto, não é a melhor opção, não é que seja proibido. Mas em algumas pessoas, a gente não vai surtir um efeito tão benéfico como em outras pessoas que não têm doenças venenosas. A musculação, ela é muito boa. Agora, se for muito exagerada, com muita hipertrofia, com muito peso, você aumenta muito a pressão intra-abdominal e isso pode prejudicar o retorno venoso. Mas aquela musculação que tem mais o intuito de fortalecer e de tonificar, ela vai se ensalutar, sim. Vai ser boa. Olha, eu não estou conseguindo colocar na tela, mas eu vou fazer todas. A Emanuele está dizendo que sente câimbras, muitas câimbras, dormindo. Ela está querendo dizer, se isso é normal, tem a ver com alimentação, se é falta de exercício, o que é que pode estar acontecendo com a Emanuele, doutora Marcela? Então, Emanuele, não é normal ter câimbras direto, né? De noite, acaba que a maioria das pessoas tem realmente mais à noite. mas não é normal, tá? Agora, existem algumas causas de câimbras. Uma delas é realmente a insuficiência venosa, em que você pode desenvolver câimbras como fazendo parte dos sintomas. Mas também tem outras alterações, como deficiência de magnésio, potássio, outras doenças até do músculo em si, o músculo que está muito fadigado, pode ter mais câimbras. Então, deve ser feita uma avaliação, tanto física, né? Para ver se tem alguma alteração, que possa sugerir alguma causa, e até mesmo na manucorial, para que a gente possa chegar na causa dessa câimbra e não ficar tratando como se fosse algo simples, sabe? Ou seja, já surgiu o tema. A gente pode falar de trombofilia. Pronto, olha aí, já chegou. Inclusive, eu estou procurando aqui, meu diretor mandou a da Bernadette, achei. A Bernadette de Sapé, ela disse que fez cirurgia de aneurisma há 12 anos e até hoje toma um remédio chamado finetoína. Eu acho que é assim. E ela quer saber se algum dia ela vai poder parar de tomar essa medicação. Eu acredito que o remédio que ela toma é finetoína. É, Fernandinha, eu acredito que deva ter sido um aneurisma cerebral, sabe? Em geral, esses aneurismas cerebrais, eles são mais acompanhados pelo neurocirurgião. Só eles mesmos podem dizer quanto tempo que ela vai passar por essa medicação ou não. O cirurgião vascular, ele curta mais os aneurismas de aorta ou de artérias periféricas, como artérias coclínicas, de clávea, essas outras artérias. Os aneurismas cerebrais são mais cuidados pela neurocirurgia. Entendi. Outra pergunta aqui do Participe. Minha mãe já tem comprometimento vascular, a esquerda é safena, é toda comprometida, e agora ela está apresentando tremores no dedo dos pés, no pé esquerdo. Isso tem relação com esse comprometimento vascular? Pode ter, doutora Marcela? Não é comum, não, viu, Fernandinha? Não costuma ter tremores associados, não. Não acho que seja comum. Agora, claro, tem que ser avaliado, porque às vezes é entendido por tremor, mas é uma câmera, não lembra, entende? É um descoforto, uma dormência, então isso tem que ser visto melhor. Mas, em geral, o tremor não faz parte do quadro clínico, não. Quem tem varizes, pode-se temer alguma coisa? Pode ser grave? Está na espectadora querendo saber. Pode o quê? Não entendi. Ser grave. O fato de ter varizes pode levar a alguma complicação grave? Entendi. Pode levar a uma complicação grave. Aquelas pessoas que têm varizes muito calibrosas, que já têm doença no sistema venoso profundo, ou mesmo nas safenas, elas podem desenvolver tanto as úlceras venosas, crônicas, que são feridas, que costumam passar anos sem conseguir cicatrizar, porque por conta da dificuldade de circulação, aquele excesso de sangue que não consegue circular, vai haver a formação dessas feridas. E, assim, o fato de ter varizes muito grandes, fica muito tempo o sangue parado, pode formar coágulos, o que aumenta o risco de você ter uma complicação muito grave, que seria a trombose venosa, que pode ser profunda também, que pode levar a embolio pulmonar, que, inclusive, pode ser fatal. Entendi. Isso é a minoria dos pacientes, tá, gente? Para a gente não ficar, assim, meio que... Assustado demais. Mas, assim, isso é a minoria dos pacientes, mas serve como alerta, para que a gente nunca espere um quadro que, hoje, é simples, se agravar a ponto de a gente ter um medo dessa monta, né? Desse tamanho, assim. Uma telespectadora, a gente não quer se identificar, e a gente recebe aqui a sua pergunta. Ela diz que tem vários vazinhos nas pernas, que a incomodam bastante, e ela quer saber qual o melhor tratamento para se livrar, já que as meias de compressão não resolvem para se livrar, só para aliviar as dores, ou se é indicado laser? Então, a indicação do melhor tratamento vai depender muito de como é que estão os veios, né? Porque só de você visualizar aqueles vazinhos, não quer dizer que eles são simples. Os vazinhos, eles podem ser simples, quando eles não têm uma nutrição, ou seja, não têm uma raiz, não têm um vaso que está alimentando ele, um vaso maior, mais profundo, e podem ser complexas quando a gente consegue identificar esse vaso. Então, se for um vazinho simples, aqueles vazinhos simples, que não têm nenhum vaso alimentando, a gente pode fazer sua aplicação, ou mesmo laser, mas se existe já esse vaso alimentando, a gente vai ter que abordar primeiro esse vaso. E aí pode ser usado laser, mas pode ser usado espuma, pode ser preciso de cirurgia. Não dá para deixar todo mundo numa conduta apenas. Eu digo sempre que cada perna é diferente, cada veia é diferente. A gente tem que avaliar essa fenda, tem que ser visto todo o quadro clínico daquela paciente para que a gente possa indicar. Agora, bem elástica, a função dela não é fazer desaparecer vazio, é melhorar o continuamento venoso, melhorar o retorno venoso, para que você se sinta melhor, e que às vezes funcione melhor, o que é o mesmo prazo, para até levar a um aparecimento de menos vasos. Mas não espere que os vasos diminuvam ou até desapareçam com os asbios, porque não é essa a função dela. Ó, o tema da próxima semana já está definido, não é, doutor? Acabou que ficou resolvido aqui e agora. Tudo certo e nada errado. Semana que vem, doutora Marcela, se conseguir sair do consultório mais cedo, vem aqui para o nosso estúdio, senão a gente vai chamar ela de vídeo, que aqui a gente não deixa nem de deixar o nosso telespectador bem informado, nem de atender a doutora Marcela, onde quer que ela esteja. Um beijo, meu amor, muito obrigada, bom fim de semana, viu? Seja, Fernandinha, tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Ó, esse é o nosso quadro circulando com você, com doutora Marcela Gomes, toda sexta-feira contribuindo aqui conosco. Daqui a pouco, sabe quem...